Vamos falar um pouquinho, explicar mais sobre a doença em si, o que é o AVC, mais conhecido como o AVC, que é o Acidente Vascular Cerebral. O termo AVC é aplicado. Na verdade, nós usamos o termo Acidente Vascular Encefálico, é um nome que abrange todo o sistema nervoso central, o cérebro e outras áreas. Mas é conhecido popularmente como AVC. O Acidente Vascular Cerebral consiste em uma distorção do fluxo sanguíneo em determinada área do cérebro e outras áreas próximas do cérebro cerebelo, por exemplo. O tronco cerebral são constituídos do cérebro e, em outros casos, a hemorragia cerebral. Nessa situação, você tem uma disfunção neurológica aguda, quer dizer, de repente, com duração varia conforme a gravidade de cada caso. Seria causada uma obstrução do fluxo sanguíneo ou uma hemorragia dentro do cérebro. O que as pessoas chamam também de derrame, não é? É a mesma coisa. Então, em casa, a gente que é leigo, tem que ficar em casa, hoje em dia se fala menos do derrame, as pessoas foram aprendendo um pouco mais, mas ainda se fala assim, fulano teve um derrame, não, não foi um derrame, foi um AVC. A gente ouve as pessoas falarem, então é a mesma coisa, seria a mesma coisa. O derrame seria, talvez, uma, foi muito baseada na hemorragia cerebral. Então, como há um estalazamento de sangue, popularmente, isso não ficou difundido, mas não seria muito correto usarmos esse nome, porque ele corresponde a uma parte menor, porque a grande parte dos incidentes vasculares, cerebrais, eles são de origem obstrutiva isquêmica, ou seja, falta de circulação, faltou sangue, não derramou sangue, não houve extrusão do sangue do vaso. Então, quando a pessoa disser que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é absolutamente a mesma coisa. Isso, que é bom a gente aprender, né? Por isso que é bom a gente aprender, por isso que você está aqui para nos ajudar. Doutor Rodrigo, quais seriam as principais causas do AVC? De longe, certamente, a hipertensão arterial, o descontrole da hipertensão arterial, ela leva a alterações vasculares, a fragilidade do vaso, com o seguinte, placas de gordura, aterosclerose, e favorece, então, a obstrução do vaso. A mesma coisa que acontece no infarto agudo do miocártio, quer dizer, a mesma coisa que você tem no infarto do coração, você pode ter no infarto do cérebro. A hipertensão, então, ela causa essa lesão, o sangue, ao passar nessa região que está com a lesão, pode formar um quadro, um quadro do sangue, quando você corta, forma aquela placa de sangue, do sangue pisado, entre aspas. E essa obstrução, então, do fluxo sanguíneo, é uma interrupção do fluxo de uma área cerebral, conseguindo uma deficiência neurológica curta. E a germética também, a desceção a desceção? Isso, existem outros fatores importantes também, não podemos deixar de ser que é o tabagismo, o uso de excessivo de o albitilismo mesmo, o paciente ocorre tendo a suscetividade aumentada, a obesidade, a falta de atividade física, a vida sedentária. Alguma carga genética favorece, apesar de ser uma coisa menos conhecida, mas a gente sabe que tem influência, a gente sabe exatamente como que isso trabalha na prática, como que isso ocorre, quais são os genes que estão ligados a esse problema. Algumas situações muito específicas, sim, você tem doenças que, característicamente, podem apresentar-se como isquemia, isquemia cerebral, ou AVC. Mas isso é raro, não é comum. Ah, ok. Geralmente, a pessoa apresenta todos esses sintomas, ou quadros, ou causas possíveis, causas juntas, ou não? As podem ser isoladas? Bom, normalmente, por ser no qual um evento agudo, normalmente, o paciente, ele apresenta um conjunto de sinais e sintomas, né? Uma dificuldade com o lado do corpo, ou seja, com força muscular, ou de sensibilidade, uma divisão dupla, por exemplo, dificuldade para falar, expressar, se verbalmente ele, às vezes, pensa em uma determinada palavra e fala outra coisa. Digo, boca torta, que é a coisa que faz pessoas, olha o que é a boca e torta, não é uma coisa bem evidente. A voz sai arrastada, a palavra sai bem, mas é bem arrastada. E algumas vezes, lógico, o caso é mais dramático, um pedra de consciência, um coma, de uma vez, pode acontecer também. Então, quando alguém percebe que a pessoa está assim, fazendo, mostrando essas coisas, esses sinais, passam esses sinais, sintomas, dando esses sinais, ou um desses sinais, o que a pessoa que está em volta deve fazer, deve chamar... Imediatamente levar o paciente ao próximo coma, como um serviço de atendimento que tem a condição de tratar desse paciente. Hoje, nós temos um medicamento específico que pode ser usado na fase aguda até 4 horas e meia, mas é bom enfatizar que isso, quanto antes melhor o resultado de quem toma a medicação por 30 minutos, uma hora, é melhor que com uma hora e meia, duas horas, e assim por diante. E depois de 4 horas e meia, impossível ser feito. Como você tem um período de tempo que você vai gastar com esse paciente, tendo ao hospital antes de administrar o medicamento, fazer tomografia, exames operatoriais, examinar o paciente. Então, quanto antes chegar, você tem essa janela de tratamento.